Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica e hoje vamos falar sobre substrato. O primeiro substrato que eu vou apresentar para vocês é a serrapilheira, ou também conhecido como substrato floresta. A serrapilheira é uma camada que é constituída de resíduos acumulados de matéria orgânica morta, de origem animal e vegetal. Nela você encontra folhas, galhos, flores, fezes de animais e casca de frutos em diferentes estágios de decomposição. O papel importante da serrapilheira é o retorno de nutrientes para o solo da floresta, por meio da decomposição, onde libera minerais essenciais para o solo, que vai servir de alimento para as plantas. As plantas crescendo, elas servem de alimento para os herbívoros, que por sua vez viram presos os predadores, ou seja, é o ciclo sem fim que nos guiará! Então vamos de receitinha. Um recipiente para musgsfagnum, um para chips de coco, e não invente de trocar pela casca de pinos, e depois a terra, que seriam dois copinhos, e você encontra ela em qualquer mercado e mistura tudo. Joga mistura no terrário, ou você podia ter feito nele mesmo, né? E para dar um toque bem floresta, você pode ir em uma loja de produtos naturais, onde vende alimentos orgânicos, etc. Plantas para chá, aí você compra umas folhinhas, umas graminhas, você pega elas e bota por cima do substrato que a gente fez. E tcharam! Tá pronto o nosso substrato floresta! Esse substrato também pode ser considerado bioativo, isso é, se tiver uma equipe de limpeza em uma planta. Diferente do primeiro substrato, esse substrato é inorgânico, ele é composto por pedras e argila, então se seu animalzinho ingerir isso, vai dar um probleminha. Eu recomendaria você utilizar esse substrato em um pequeno espaço, e também alimentar ele longe desse lugar, principalmente se tiver com pedacinhos soltos. Ele se assemelha muito ao scaveito, se você colocar ele assim no molde, ele vai ficar, mas se você fizer muita pressão, ele começa a se desfazer. E apesar de ser uma terra compacta, ele também pode ser um bioativo. Tem plantas que se dão muito bem nesse substrato, como suculentas, cactos, Então, ó, se tiver uma iluminação boa, vai que rola! Essa receita vai um recipiente de areia de construção, duas de terra de compostagem 100% orgânica, PS, eu tirei as minhocas daí, tá? E um de pó de coco. Mistura bem, mole um pouquinho e deixa secar. O resultado desse primeiro substrato ficou assim. Ele ficou durinho, tanto que faz uma forcinha pra poder tirar um pedaço, O pedaço também é durinho, ó, tanto que eu faço uma forcinha pra quebrar. Aí eu fico tentando tirar o torrão, né, pra poder mostrar pra vocês como ficou. E eu finalmente eu consigo tirar ele, só que ele ainda tá molhado, e mesmo molhado ele já tá duro, então se ele tivesse seco, estaria bem mais durinho. E essa receita só vai funcionar se for a terra 100% orgânica da composteira, porque se for terra de mercado, esquece que não vai dar certo. Olha essa aqui, ela foi feita com terra de mercado, não serve! A outra receita é terra vegetal de mercado, misturada com areia de construção ou cascalho, que vai dar um efeito bem legal, pode ser metade-metade, e 30% de argila em pó. Esse você encontra em lojas de coisas naturais ou cosméticos que as mulheres usam muito no rosto. Seguindo esse potinho, ele tem 500ml, 30% é 150ml, então eu deveria preencher até os 350ml. Mas como eu sou de biológicas, eu coloquei 50ml a menos e preenchi a mais no final. Me perdoe! E não é pra mim usar argila de casa de aterrissanato, porque elas contêm muito compostos pra poder ficar muito dura. Já a argila em pó, que eu tô recomendando, é lato natural. Gente, eu fiz tão rápido na ansiedade pra ver se dava certo, que eu esqueci de colocar areia de construção ou cascalho. Mas pode pôr que dá certo também, tá? Se quiser mudar a cor da areia, você pode trocar a cor do pó da argila, que ele vai ficar daquela cor que você escolheu. Eu vou colocando água aos poucos, pra poder ficar numa consistência meio pastosa, e deixo secar. Quando seco, ele fica bem duro. Dá pra ver que eu dou umas batidinhas e o bicho continua lá. Então, esse vai ficar bem mais durinho do que a primeira e a segunda receita que eu passei. Pode ver que também com esforcinho ele esfarela. No vídeo, como vocês puderam ver, eu usei 30% de argila. Talvez, usando menos, pode ficar mais maleável e seu animal pode dar uma cavadinha e deixar do jeito que ele quer. Mas aí eu deixo com vocês, vocês testam aí em casa e depois me dão feedback. Aí vocês me perguntam, Mas Jéssica, tem que serilizar a terra? Olha, eu recomendo que não se for um bioativo. Porque se você colocar lá pra matar todas as bactérias, você tá matando as bactérias benéficas pras plantas também. Agora, se não for um bioativo, vai lá e queima tudo. E é isso, gente. Eu espero que vocês usem com sabedoria essas novas informações que eu trago pra vocês. Se você gostou, deixa um like. Com alguma dúvida, comenta que eu respondo. Eu fico por aqui e até a próxima.